Esse é o HS Beat, caralho, só lança as braba Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão No baile da 17, neguinho, vai dar merda No baile da ruinha, neguinho, vai dar merda Tan, 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 tan na piracareta Não dá mais sentar com força que os criatinho Tan, 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 tan na piracareta Mas dá mais sentar com força que os criatinho Tan, 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 tan na piracareta Dá mais sentar com força que os criatinho Vai chocar nesse boteco Vai chocar nesse boteco Esse é o HS, beat, caralho, só lança braba Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão No baile dá 17, neguinho, vai dar merda No baile dá ruinha, neguinho, vai dar merda Tá, 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 tá Canal Funk Sou eu, porra, o trem Embiga 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 Obrigado.